Alô, devoto! Que alegria é sempre estar com você em toda a nossa missão. Então, afinal de contas, o Alô Devoto é para isso, para convidar você a contemplar as maravilhas que Deus tem realizado em todo o nosso trabalho, através da sua oração, mas também da sua contribuição mês a mês. Devoto, evangelizador, você não sabe o quanto a sua doação tem feito diferença. Já percebeu que eu estou de máscara? Por quê? Aqui na vila onde nós estamos, a Vila São Cotolengo, um dos protocolos para gravarmos aqui, para estarmos aqui, é o uso de máscara. Então, vem comigo que o programa hoje está bonito, eu vou mostrar muita coisa maravilhosa que a sua doação tem nos possibilitado em realizar aqui na Vila São José Bento Cotolengo. Hoje nós vamos falar sobre a internação permanente e o quanto a contribuição fiel mês a mês ajuda a manter os internos aqui na Vila. Mas, claro, que eu preciso convidar você também, que ainda não faz parte da nossa família de amor, a abraçar essa obra conosco. O telefone, você já sabe, é o 62-3506-9800. Esse número também é o WhatsApp. Você fala com a nossa atendente virtual, a Ângela, pode fazer o cadastro, a reativação e nós vamos seguindo unidos. Deixa eu contar uma coisa para você, sabia que nas nossas redes sociais, no portal, você consegue ficar por dentro também de muita coisa que realizamos em nossa missão? Então, nos siga lá no Instagram, da TV Pai Eterno, no Facebook e também acesse o nosso portal, paieterno.com. Tem muitos testemunhos, você pode acender a sua vela da fé e vai dar tudo certo. E que bom é saber que toda a nossa missão é conduzida pela fé, pela graça do nosso Deus. Por isso, convido você agora a rezar junto comigo. E a nossa oração nos fortalece, nos anima para realizarmos a nossa missão. Tudo é conduzido pela graça de Deus, mas o esforço humano é essencial? Com certeza. Mas se o esforço humano caminhar sozinho, de nada adianta, nós vamos deixando de viver as coisas com amor, não é mesmo? Por falar em amor, a frase de hoje é muito bonita, de Santa Dulce dos Pobres. E ela diz assim, ó, o amor supera todos os obstáculos, todos os sacrifícios. Por mais que fizermos, tudo é pouco diante do que Deus faz por nós. É essa a impressão que temos e também o que trazemos no nosso coração. Diante de tudo que Deus faz por nós, o que nós fazemos é pouco. A doação que nós fazemos, realizamos a cada dia em nossa missão é muito pouco diante do amor que Deus tem por nós, do cuidado dEle para com tudo que realizamos. Por isso, nesse momento, eu estou aqui e peço que o amor no meu e no seu coração cresça cada dia mais, para que possamos, experimentando esse amor de Deus, ser canal de amor também para tantas pessoas que precisam do nosso cuidado. E por falar em cuidado, conduzidos pela graça de Deus, nós vamos agora para uma conversa tão especial com a Ana Luíza. Ela é assistente social aqui na Vila e vamos saber de um assunto importante, conhecer um pouco mais dessa missão tão bonita realizada aqui na Vila São José Bento Cotolengo. Vamos conversar com ela. Que alegria é trazer você aqui na Vila São Cotolengo. Que alegria é caminhar com você em toda a nossa missão. Que bom é saber que você tem nos ajudado, viu? A anunciar o amor do Pai Eterno. Desde já, eu quero dizer o quanto é importante a sua doação aqui na Vila São Cotolengo. Eu estou aqui na Vila, como eu já disse desde o início do programa, com alegria imensa no coração. Você está percebendo que nós estamos aqui, ó, numa área externa aqui na Vila, o vento tão gostoso. Isso tudo é expressão do cuidado de Deus. E estou hoje ao lado da Ana Luíza, que é assistente social, uma das responsáveis pelo cadastro de internação permanente aqui na Vila. E esse é o nosso assunto de hoje. Você que nos ajuda mensalmente, com fidelidade, deve estar pensando, mas como que acontece esse cadastro, as internações permanentes? Nós vamos falar daqui a pouco, porque agora eu cumprimento a Ana Luíza. Muito obrigada por nos acolher, que Deus te abençoe muito, seu trabalho, junto com toda a equipe. E eu já começo perguntando, Ana Luíza, quanto tempo que você tem de trabalho aqui na Vila? Fala um pouquinho pra gente desse seu trabalho, dessa sua missão. Bom dia, Caís. É um prazer estar aqui, né, e falar um pouquinho sobre a Vila São Cotolengo. Então, eu tenho sete anos, faço oito anos agora, esse ano, no final do ano, que estou aqui, né, executando esse trabalho, né, dentro da assistência social. Então, nós estamos aqui acompanhando as unidades de internação. São quantas unidades, ô Ana Luíza? Hoje nós temos dez unidades de internação, entre masculina, feminina e uma unidade infantil, né, criança e adolescente. E todas essas unidades são de internação permanente? Sim, são de internação permanente. Ô Ana Luíza, e falando de internação permanente, sempre fica o questionamento. Como que acontecem essas internações? É feito um cadastro, uma triagem? Explica pra gente. Sim, Caís, é feito um cadastro, né? Então, esse cadastro, a gente recebe da família, né, a família nos procura pedindo essa internação. Também nós temos pedido do Ministério Público, que acompanha essa família no seu município, eles também fazem a solicitação junto com a família. E pra criança, todos os cadastros, nem não é cadastro, mas todas as solicitações pra internação de criança e adolescente, é através da comarca de Trindade. Então, esse é um caminho que não tem fila, não é que não tem a fila de espera, tem a fila de espera. Mas, assim, a gente não faz o cadastro antecipado. A gente deixa aquela solicitação em aberto e, na hora que surge a vaga, a gente entra em contato com a comarca e solicita pra que a família entre em contato pra gente poder fazer a internação daquela criança ou adolescente. Muito bom. Existe uma fila de espera, sim, Caísa, tá? Então, tem unidades que a fila é muito extensa, né? Então, a gente sabe que toda a internação, ela só acontece se a gente tiver um óbito na casa, né? Que é onde surge uma vaga. Então, tendo a vaga naquela unidade, o serviço social entra em contato com aquele familiar naquela fila de espera e a gente já começa todo um processo de internação. Ótimo. Você que tá acompanhando o Alô Devoto, a nossa conversa aqui, a minha conversa com a Ana Luíza, com certeza você deve estar aí pensando, né? O quanto a minha doação é importante. Tem pessoas que moram aqui na Vila São Cotolengo. E toda essa residência, eles estando aqui, o cuidado que eles precisam ter com esses pacientes é muito grande, né, Ana Luíza? Eu vou usar essa palavra, é um gasto, uma dedicação muito grande pra cada um desses pacientes. Sim, Caísa, né? Então, assim, o gasto nós temos com toda a equipe multiprofissional que atende o paciente. Nós temos a questão de vestimenta, né, de produtos de higiene pessoal também, a equipe de enfermagem que é 24 horas, a equipe médica que é 24 horas, né? E tem medicamento também, que nem todos é oferecido pela rede, né? Então, o gasto da instituição, ele é muito alto. Por isso que nós precisamos da sua ajuda. Então, a fidelidade ali mês a mês na sua doação faz toda a diferença em nossa missão. Pra terminar a conversa, nós sabemos que a Vila São Cotolengo, o início de tudo foi que pessoas que vinham à Trindade, romeiros, abandonavam, né, deixavam aqui seus entes queridos, com deficiência. E aí surgiu no coração dos missionários redentoristas essa ideia, vamos criar um local pra acolher essas pessoas que são abandonadas aqui em Trindade. Hoje, falando da sua experiência na internação permanente, Existe um caso, algum relacionamento que você tem com algum paciente, de questão de proximidade, tá ali cuidando, que marcou você? Sim, tem um caso, né, que a gente começou a trabalhar e não tinha um vínculo familiar. E essa família apareceu, né? A irmã, através do cartão SUS, ela conseguiu identificar o local que o irmão estava. Na época, quando ele veio pra cá, ela era criança, né, agora adulta. E foi, assim, um resgate familiar muito bonito, né? E muito importante para o paciente. E marca o nosso trabalho, não é? Marca o nosso trabalho, né? Apesar que a família entrou em contato, mas a partir do momento que ela entrou em contato, nós não medimos esforço nenhum para trazer essa família, para estar junto desse familiar. O nosso trabalho é uma grande missão. E é por isso que tudo é conduzido pela gratidão que trazemos no nosso coração. Tudo é conduzido pela graça de Deus. Você percebeu que a Ana Luísa já está com o terço ali na mão. Eu também vou pegar o meu, ó. E convido você, que está acompanhando o Alô Devoto, a pegar o terço para rezarmos a dezena da gratidão. Eu vou dizer assim, pode falar, Ana Luísa. Caísa, e eu queria só deixar aqui para as pessoas que têm interesse em saber como é que é feito esse cadastro, qual que é o perfil da pessoa para uma internação aqui na Vila. A gente faz atendimento pelo WhatsApp, tá? O número é o 3506-9098. É só por WhatsApp. Vocês mandam mensagem, a gente vai respondendo e fazendo as informações que vocês precisam saber para uma internação de longa permanência aqui na Vila São Bento Cotolengo. Então, o telefone já apareceu aí, já está aparecendo no seu vídeo. Com certeza, entrando em contato pelo WhatsApp, você vai tirar todas as dúvidas. E nós estamos aqui para realizar a missão, para sempre servirmos àqueles que mais necessitam. Vamos rezar, então? Eu vou dizer assim, Ana Luísa, pela missão que realizamos, e você responde, obrigado, Pai Eterno. Tá bom? Certinho. Pela missão que realizamos, obrigado, Pai Eterno. 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 Louvado seja o nosso Deus por esse momento de oração que temos aqui no Alô Devoto. Porque a nossa missão, ela acontece sim, com a contribuição material, mas principalmente com a graça de Deus que nos envolve e que nos capacita. Ana Luísa, eu quero agradecer demais a sua disponibilidade, te parabenizar. Você aqui hoje representa uma equipe grande, eu sei disso, então eu parabenizo todos aí pelo trabalho e pela dedicação. Nós que agradecemos, tá? A Rede Pai Eterno pela disponibilidade, pelo trabalho lindo que vocês fazem, né? E estar junto com a gente aqui, divulgando o nosso trabalho e cuidando dessa casa que é a casa do irmão, que cuida com amor. Ótimo, até a próxima. Até a próxima, obrigada. E o Alô Devoto é assim, unidos nós vamos mais longe, nós evangelizamos, nós anunciamos o amor do Pai Eterno, mas precisamos estar unidos. O Alô Devoto fica por aqui, mas ó, continue ligado sempre com a gente, porque eu sempre vou te levar para um lugar importante, um lugar especial, onde a sua contribuição tem feito toda a diferença. Tchau, viu gente? E até o próximo Alô Devoto! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.